Ela acabou de terminar comigo, já foi dar moral pra outro cara Deu nem 24 horas, aí já é sacanagem, tão juntinhos comendo um chocolate Ela quer irritar, eu sei que é guerra, sei que sabe Chamei o meu amigo e ele vai me ajudar, colocou uma peruca finge que é minha namorada Passei bem na sua frente, ela já ficou com recalque E foi quando meu amigo finge que beijei, ela não aguentou, puxou meu bombe e deu um tapa E fala quem é essa rapariga? Essa daqui é minha nova namorada Foi você que terminou comigo, mas quando saiu com alguém na minha cara você bate Amor vamos sair daqui, não ligue pra essa baranga Ela escutou isso e já se enfureceu, puxou o cabelo dela e percebeu que era um cara Ela descobriu a gente e ficou dando gargalhada Você é um bocó, ainda bem que eu terminei, nunca mais vai namorar com uma mulher de verdade Putz mano eu passei mó mico e agora não sei o que mais eu faço 24 horas dela eu sinto saudade, até ligo mas recuso a minha chamada Vou tentar voltar com ela, comprei flores e chocolate Mas aquele bocó foi bem mais rápido que eu Pediu ela em casamento e agora já é tarde Vou tentar voltar com ela, comprei flores e chocolate Mas o homem de ferro foi mais rápido que eu Logo meu melhor amigo, isso foi muita sacanagem Ela descobriu a gente e ficou dando gargalhada Você é um bocó, ainda bem que eu terminei, nunca mais vai namorar com uma mulher de verdade Putz mano eu passei mó mico e agora não sei o que mais eu faço 24 horas dela